Na criança que te indefines pelo não ser bem, também não és bem, ou mais ou menos entre dois polos que se atraem e repelem pela diferença no desconhecimento divergente, fronteira difusa num mar de gente, tão transparente e frágil que se esquece, e por ti passam calcando e tropeçam nos nidos silenciosos e sentidos, miragem de olhos postos no ocidente e coração suspenso, queda livre no abandono de um voo sobre o mar, difuso, difuso, apagar. Amém. O poema de Cecília Jorge exprime a indefinição da identidade macaiense. Ao longo de mais de quatro séculos, conviveram em Macau três comunidades distintas. Os portugueses do reino, reinóis, os chineses, a população maioritária da cidade do nome de Deus, e os nascidos em Macau, os filhos da terra. Descendentes do português de 500, nas vaias do macaiense, correm não só sangue chinês, mas também das etnias asiáticas e africanas que aqui se fixaram. Os macaienses têm, no entanto, uma identidade distinta da portuguesa e da chinesa, filhos da terra, esta comunidade única no mundo, assume-se sobretudo pela diferença. Somos diferentes. E tanto assim que somos diferentes, eu digo, o chinês daqui, nunca me considerou chinês. Eu ando para as ruas, ele dirige-se a mim, não sabe que eu sei chinês, eu sei cantonense, eu dirijo-me em inglês. Bom, mas quando eu meto no avião da TAP, a hospedeira fala-me em inglês também, porque não sabe o que é que eu sou, da maneira que eu estou no meio. É isso, é característico do macaiense. O macaiense é um cautel de sangres. É um requintado cautel de sangres, onde convergem fundacionalmente o sangue português e o sangue chinês, ainda que com contribuições civilizacionais mais alargadas. E neste local, nomeadamente, de Malacca, Japão e Índia. Eu diria que sim, que há uma identidade macaiense que é partilhada, que é super subtil. Sobre a origem dos primeiros macaienses, não há certezas. Sabe-se, no entanto, que tudo começou com o povoamento da cidade do nome de Deus pelos primeiros portugueses em meados do século XVI. E tal como em outras terras do Oriente, também em Macau houve cruzamentos com asiáticas. A origem dos macaienses, que sempre está a falar precisamente de tabelares, de família estável, de jovens, de suficientes. Isso é uma coisa. Agora, a origem dos primeiros macaienses, sabe-se lá, que diz isso. Uma vez que os professores por onde andaram, deixaram a parte da sua cultura, mais ou menos, o seu género. A genética portuguesa está espalhada pelo mundo inteiro, porque todos os homens onde chegavam, como sabe. Então, está muito. Portanto, é assim, pôs lá muitíssimo expresso e o que é que os portugueses faziam para trabalhar no marco. É muito importante. As primeiras companheiras dos navegadores lusos teriam sido as mulheres oriundas de Goi de Malaca, praças conquistadas pelos portugueses no início do século XVI. Eram elas que os acompanhavam durante as longas e perigosas viagens. Quando a cidade de Macau passa a ter mais população, os portugueses trazem as suas mulheres de Goi de Malaca e as suas filhas, as euroasiáticas. Teriam sido elas e também escravas de diferentes etnias, as mães dos primeiros macaienses. Somos aos princípios de Macau. Nós temos que apontar para mulheres, não chinesas, como fundamentais, mães dos primeiros macaienses. Malaias, Filipinas, indianas, mulheres turcas, digamos, até, de Boa, sei lá e de outros mercados. E escravas outros mercados que tivessem de ser frequentados pelos portugueses. Tudo isso poderia estar na origem dos primeiros portugueses, do Macau, dos primeiros macaienses. Uma vez que se forçaram em Macau, homens já com escravas, com as suas mulheres, não digo legalizadas, porque poucos seriam, mas com os seus filhos e, portanto, eu penso que estes primeiros macaienses não são luz aos chineses. Esta é uma opinião que eu tenho que defender, acerrivelmente. Luz aos chineses seriam, sim, mas por exceção. Há, contudo, quem tenha uma opinião diferente. Esmagadora maioria são realmente, como lhe disse, portugueses. Portugueses que mais tarde ou mais cedo se cruzam é com os chineses. Porque é com os chineses que eles convivem. Os chineses que estão à volta deles já é um mar de chineses. À volta de uma pequena, de um pequenilhéu de portugueses. E, portanto, fatalmente e cruzamento é com os chineses. Pois, se acontece com outra etnia, pode acontecer. Também pode vir um alemão para Portugal e acabar por casar com um inglês em Lisboa. Mas é um puro acaso. É um puro acaso e é a verdadeira exceção dentro da regra. A mulher com quem o português casa, a generalidade da informação que eu tenho, desde português do século XVIII para cá, a mulher é chinesa. Conclusões que Forjares baseia em uma obra que publicou há três anos, onde se encontram as árvores genealógicas de praticamente todas as famílias macaienses. O objetivo foi abranger ao máximo a realidade macaiense. Se me perguntam quantas são essas todas, a resposta também não é muito clara, porque são cerca de, creio, existência de 400 títulos, digamos assim, títulos genealógicos. Mas é preciso termos presente que há certas famílias que usam o mesmo apoio. Por exemplo, o caso da família Silva, por exemplo. Dentro do capítulo Silva, se bem me lembra, há para aí 10 ou 15 famílias com o mesmo apoio, mas são famílias completamente distintas. E, por outro lado, dentro de cada capítulo, há as subfamílias, que são aquelas pessoas que vão casando com o macaiense, senhoras macaienses, por exemplo. O avalheiro qualquer que vem de Portugal casa com uma senhora macaiense e os descendentes desse casal saem na família dela. E, portanto, mas com outro apoio também, que é o apoio do pai. Não é muito claro o quanto as famílias exatamente sejam. São largas centenas, mas, acima de tudo, penso que a resposta mais importante aqui é que são praticamente todas as famílias se radicaram em Macau. Durante todo o tempo que eu pude observar documentalmente... Para ir às origens das primeiras famílias macaienses, Jorge Forjás foi ao limite da documentação existente em Macau. O genealogista verificou os registros de batismos, casimentos e óbitos em todas as paróquias, dos mais antigos até aos nossos dias. Mas os registros só começaram a ser feitos a partir do século XVIII. Por isso, para o genealogista, tudo o que se diga sobre os macaienses antes desse século, são eras hipóteses. O registro para o que há de Macau começa a um século de volta. Digamos, a presença em Macau é do século de volta para cá. Do século de volta para trás, em Macau não se conhece nada. A família no Lasco, a família bem conhecida em Macau. O mais antigo que eu consigo encontrar, o Silva, que já é residente em Macau. Agora, se ele já era residente em Macau, e é no século XVIII, terá sido ele o primeiro que foi para Macau? Ou foi o pai, foi o avô? Há quantas gerações estavam em Macau? Nunca conseguiremos fazer isso, porque não há documentação. Ana Maria Amaro admite, no entanto, que os portugueses se tenham ligado às chinesas, mas não pelo casamento antes de finais do século XVIII. Tantas mulheres chinesas teriam entrado perdidamente na vida dos macaienses. A não ser, de facto, perifericamente, como escradas. Mulheres escradas, raparigas compradas, com umas tais criações, que fariam casamentos esporádicos. E chinesas cristãs, portanto, a morte das chinesas cristãs. Porque chinesas, gentias, chinesas de famílias tradicionais chinesas. As famílias, a civilização chinesa era muitíssima rica, muito mais devolvida do que a nossa, mas lá chegámos. Uma rapariga chinesa, com aqueles padrões todos de requinto, de delicadeza, de uma família, daquelas famílias confeccionistas, tradicionais chinesas, que não sejam aquelas famílias de pau-perry, mas que vendiam os filhos, não é? Uma família, a filha de comerciantes ricos, uma família de mandarins, até o mandarins não pensava, não perdia. Um casamento desse era, também, que não pensava, porque eram padrões muito diferentes. E não teriam os árbitros, éramos respeito a manter os árbitros. Só nos finais do século XIX, princípios deste século, começam os matrimónios entre reinóis e chinesas. A partir desta altura, há uma maior apertura da civilização do Império do Meio a este tipo de casamentos. Aceite-se ou não a predominância chinesa na genética macaense, certo é que os filhos da Terra são euroasiáticos de ascendência portuguesa. Para além das influências chinesa e indiana, os macaenses têm sangue japonês, concha chinês, flipido, timorense e africano. Macau, princípios do século. As famílias macaenses já se distinguiu na sociedade local. Não se sabe muito bem quando nem como, a verdade é que os macaenses tinham se isolado. O isolamento de filha da Terra é exatamente as estratégias matrimoniais do Físio da Terra. Às vezes há muito tempo os demargaram. Mas mais do que isso, eu penso que os grandes responsáveis pelo isolamento de filha da Terra foram, muito por tantos portugueses, europeus, que foram para Macau e começaram a criticar e a troçar das pessoas que ali encontravam. Porque, sabe, principalmente no século passado, nos dois séculos passados, o eurocentrismo era muito ligado. Em Macau, tudo são primos e primas. Assim se definiam as famílias macaenses do início do século. Macau era então uma cidade pequena, uma comunidade onde todos se conheciam. Na época já havia diferentes tratos sociais na sociedade local. As famílias de mais posses, que tinham também cargos importantes na administração do território. As famílias tradicionais. Eram conservadoras, católicas e orgulhosas das suas origens europeias. Mas, ao mesmo tempo, senhoras de traços culturais muito próprios. Tinham também hábitos requintados. Em bem-vindos do século passado, era comum as classes privilegiadas terem os seus ricos-jós particulares e até carro privativo. Constituíam uma comunidade mais ou menos fechada e os seus membros casavam entre si. Uma forma de manter a união do grupo. Em Macau dá-se, essencialmente, num determinado momento em que há um conjunto de pessoas que começam a distinguir-se quer da matriz portuguesa, quer da matriz chinesa, sentem essa identidade, reformulam uma estratégia inconsciente que é dentro de eles. Nesse caso, entre Macau e eles. E que, mais tarde, aí sim, há a abertura aos portugueses, que, aliás, sempre foi a via preferencial em uma espécie de uma criança, aos europeus, na generalidade, e, só muito mais tarde, aos chineses. Os fracenses de estatuto social mais elevado pretendiam renovar o sangue europeu, aquele estatuto de ser europeu na família, casavam raparigas, principalmente, com oficiais de indés, oficiais de marinha, com pessoas, com chefes de serviço, digamos, no caso eles não irem casar, casariam com pessoas, com homens europeus, ou, então, com nhões de seus conterrâneos, mas, também, de famílias bem colocadas. Por exceção, não seriam assim. Nos casamentos de raparigas macaienses, a junho-nhonha, com oficiais portugueses ou altos funcionários da administração, significava uma maior identificação com a identidade europeia. Ao mesmo tempo, assegurava uma maior distância em relação à comunidade chinesa, com a qual os filhos da terra não queriam ser confundidos. É provável que as classes mais baixas tenham imitado as famílias tradicionais casando com portugueses, mas mesmo no matrimónio havia diferenças. E os das classes mais baixas? As classes mais baixas, as que tinham, menos favorecidas, que tinham, menos, no rendimento. Esses que seriam gostados a casar com as raparigas mais femininas, portanto, outras raparigas macaienses eram de classes mais, aliás, menos favorecidas, e com chinesas. As filhas cristãs, algumas filhas chinesas, cristãs com algum dinheiro, isso conviria a alguns que puder, não é? Converia a alguns na frente, que não tinham muitas portas, e iam assim, para melhorar a sua vida. Na sociedade local, teriam havido também ligações extramatrimoniais, sobretudo com mulheres chinesas. Era comum os filhos serem integrados nas famílias macaienses quando eram perfilhados. Para os chineses, o importante era que um pai perfilhasse os seus filhos, menos do que a natureza da relação propriamente que tinha com a mulher com a qual esses filhos se viviam. E esta diferença cultural é importante para compreendermos o ambiente das famílias macaienses. Ambiente em que sempre houve um excesso fácil, por parte dos homens portugueses ou macaienses de Macau, as jovens mulheres chinesas, com as quais eles tinham relações, algumas delas de longo prazo, outras menos, que davam a asas a filhos que eles perfilhavam. E nesse sentido, esses filhos integravam a comunidade portuguesa, macaiense, quero dizer, do território. Isto é importante compreender-se, até porque havia famílias em que o homem até tinha relação com mais do que uma mulher macaiense, com a qual tinha filhos que depois se reconhecem enquanto irmãos entre si. Havia um equilíbrio que o portugues, isto agora é muito portugues, soube sempre transmitir um pouco no mundo onde se expandia, quer em África, quer em China, quer dizer, e na China, integrou, creio eu, melhor esses descendentes chamem-nos de ilegítimos, não é? Porque esses descendentes ilegítimos acabam de viver pela própria família e acabam de ser os próprios hoje os transmissores. reunidos durante as comemorações do quarto centenário da viagem de Marque da Gama ou juntos no 10 de junho, dia de Portugal. Imagens de há 100 anos que ainda hoje se aplicam. A identificação com a cultura portuguesa, em especial com os símbolos da Portugal clientista, mantém-se como traço marcante da comunidade macaiense. Macaiense. em termos, se olharmos para a bandeira nacional e para a Esfera de Milagres, o macaiense constitui o elogio máximo em termos geográficos da Portugalidade no seu sentido mais humanístico. Temos uma identidade diferente, mas isso não quer dizer que não sejamos portugueses no sentido de que amamos uma pátria, que é a pátria portuguesa, que é Portugal. Embora possua uma cultura muito própria, a herança cultural portuguesa é o laço que une os macaienses. Num estudo sobre a etnicidade macaiense, João de Pina Cabral identificou três traços utilizados pelos filhos da terra para se classificarem a si ou aos outros enquanto macaienses. Então, essencialmente, reduzi-os a três para simplificar. Que é o da partilha de uma referência cultural portuguesa, ou um passado portuguesa, um exóctilo, a referência a uma pertença católica, portanto, à igreja católica, e depois a uma referência local. Isto é, o facto de que os macaienses são uma comunidade resultante de intercâmbio físico e cultural de longo prazo entre Ásia e a Europa. O domínio da língua portuguesa escrita e falada foi desde sempre a chave do enraizamento do macaiense à cultura portuguesa. Da mesma forma, o facto de apenas falarem, mas não escreverem cantonense, afastou os filhos da terra da cultura chinesa. Os macaienses tinham também um falar próprio. O dialeto de Macau, também chamado papiá cristão ou simplesmente patuá, era utilizado entre os macaienses como forma de comunicar entre si. Um linguajar que só eles conseguiam compreender. O português era, no entanto, a língua corrente usada nas relações com a administração portuguesa. Domínio que permitiu ao macaiense o desempenho de um importante papel, o de intermediário político. Qual foi esse papel? Bem, esse papel foi exatamente o controle da língua de alguma maneira e a intermediação entre a comunidade chinesa e a comunidade e a administração pública portuguesa. O controle da língua é um controle político porque quem controla a comunicação controla a política. Se não posso, se não através do português, ter uma interlocução, dirigir uma administração, fazer um pedido para um arrendamento de terra, para o que seja, é evidente que quem controla a língua controla o poder. E, portanto, não me surpreende que a comunidade chinesa tenha identificado a comunidade macaiense, isso no nosso inquérito, resulta perfeitamente, com o poder estrangeiro. São realmente os agentes do poder estrangeiro. São a face, digamos assim, visível desse poder, porque afinal é com eles que eles têm muitas vezes que se ver nas relações face a face. A preferência dada pelos macaienses à escolarização portuguesa explica a sua fluência na língua de Camões e os seus conhecimentos mais fracos em cantonense, adquiridos sobretudo pela experiência. Foi através das escolas portuguesas que a herança cultural lusitana foi transmitida de geração em geração e assim preservada até aos nossos dias. A missa da Sé Catedral reuniu dezenas de fiéis da comunidade macaiense. Os filhos da Terra continuam a pôr o seu destino nas mãos de Deus, em particular em momentos difíceis. No entanto, a prática religiosa já não é tão intensa como no passado. Ainda em meados do século XX, quase todas as senhoras macaienses iam à missa todos os dias, uma frequência que a vida atual já não permite. A religião católica é, no entanto, um traço profundo da mentalidade dos filhos da Terra. Facto que muito se deve aos missionários portugueses que tudo fizeram para deixarem o Macau a semente cristã. Os macaienses são católicos muito mais contigos do que nós próprios aqui em Portugal. São praticantes, pertenciam a confraria, iam a todas as profissões, a partir de um inquérito que quis passar, de que é que isso está, diminui-se de certa forma. Já há alguns que dizem que são ateus, coisa que nunca ouviu dizer. A missa, a missa ao domingo, iam todos à missa ao domingo, 100%, eu quase que dizia que iam 100% das pessoas à missa ao domingo. Agora já vão 100%, mas não vão muitos, a desobriga, a cascal, vão para os 80%, 90%. Foi através da conversão ao catolicismo que muitos chineses foram integrados na comunidade macaiense. Os chenquecão ou cristãos novos recebiam o nome português e passavam a vestir-se e a agir como os outros membros da comunidade cristã. O apelido era muitas vezes inspirado em nomes de santos como Xavier e Rosário, daí tornarem-se apelidos de famílias macaienses. Mas mesmo na religião, a herança católica portuguesa misturava-se com as influências orientais. Eles inventaram a religião de uma maneira muito mais interiorizada do que nós próprios, porque eles misturam com o nosso pensamento materialista o espiritualismo oriental. É um misticismo oriental que emprega os macaienses que eu conheci e que agora os novos macaienses com certeza já não vão conhecer. A CIDADE NO BRASIL As famílias tradicionais macaienses mantiveram até meados deste século uma estratégia de casamentos entre si ou com reinóis de alto estatuto social. Dominavam a língua portuguesa, eram católicos fervorosos e assumiram posições de destaque na sociedade local graças à proximidade do poder político português. Mas esta estrutura familiar vai ser abalada pelos ventos de mudança que sopram a partir dos anos 60. A própria identidade do macaiense cola, de certa forma, à própria história de Macau. Tem a ver com a passagem do modelo de balapia militar no sentido de pequena cidade, de relações de desenhança e de ajuda, que também marcavam, obviamente, as redes de deflação, à abertura económica e ao anonimato das grandes cidades. Perto, perto de São Francisco Tem na rua Riva Doutro Perto, perto de São Francisco Tem na rua Riva Doutro Gente de pouco O desenvolvimento económico transforma a face da cidade. Casores antigos dão lugar a modernos arranha-céus, constroem-se estradas e túneis, novas terras são conquistadas ao rio. Inauguram-se hotéis, restaurantes e casinos, a prova que o turismo é agora a principal atividade económica. Mas não é só a cidade que se abre aos novos tempos. Também entre a comunidade macaense, há sinais de mudança, faça uma maior abertura à comunidade chinesa. Inevitável uma cidade em transformação evidente, mas também uma consequência de factos históricos. Tudo começou realmente com essa grande crise que foi os incidentes de 1976 e 1957. O chamado 1, 2, 3, ligado à revolução cultural. Houve uma alteração política muito importante. É que os comunistas assumiram um papel muito mais importante no território e tornou-se patente para todas as pessoas que fizem isso. Macau estava muito fortemente ligado ao regime da comunista vigente na China. Decorrida menos de uma década, dá-se o 25 de abril que trouxe também grandes mudanças para a comunidade macaense. Vincadas sobretudo pela retirada do exército português em 1976 e mais tarde pela assinatura da Declaração Conjunta Luso-Chinesa. A partir de 1974, também em Portugal, o contexto político é tal que os portugueses estão a fazer um processo de descolonização e, portanto, também estão a prever a possibilidade de, a médio prazo, sair de Macau. Isto é muito marcado. Em 1966, quando os portugueses optam por retirar a presença militar. Um dos contextos importantes dos matrimónios de reprodução identitária macaense era o casamento com oficiais do exército português ou da marinha portuguesa. a partir de 1976, isso deixa de existir. Mas, mais do que isso, há uma mudança profunda na própria concepção do território. É a própria Constituição portuguesa que diz que o território é um território chinês administrado por portugueses. Isto é muito importante porque vem mostrar aos matrimonios de uma forma perfeitamente clara que o seu futuro é um futuro de crescente ligação com a comunidade chinesa. Ao constatar que o destino de Macau estava irremediavelmente ligado à China, a comunidade macaense aproximou-se da sociedade chinesa. Mas na aliança entre elementos destes grupos entraram outros fatores. Com a adesão da China a um modelo de desenvolvimento ocidental, também entre a comunidade chinesa local, o casamento com estrangeiros deixou de ser criticado. Ao mesmo tempo, formava-se uma forte classe média chinesa com mais dinheiro e instrução. A macaense começa a casar mais com o chinês. Talvez, por razões naturais, o chinês nesta altura, o chinês que participavam na vida eram chinês instruídos, muitos dos quais com um nível de instrução superior a muitos dos macaenses ou portugueses renais que estavam cá. Naturalmente, com um poder econômico maior, naturalmente, até com uma atitude e um comportamento bastante ocidentalizado, porque muitos deles viveram ou formaram-se no estrangeiro. com o desenvolvimento da Singapura, Hong Kong, Taiwan, surge uma forte classe média chinesa. Uma forte classe média chinesa com uma cultura de massas muito pujante. E a juventude de macaenses sente-se inserida nesse local, sente-se integrada, chamada por isso e há uma espécie de crescente intercâmbio cultural entre essas classes médias, que é uma classe média administrativa macaense e uma classe média ligada ao comércio e à vida industrial de Macau essencialmente chinesa. Foi o matrimónio que uniu os filhos da terra à classe média chinesa. No entanto, apesar do casamento entre macaenses ser hoje mais diluído, isso não significa que tenha pura e simplesmente desaparecido. casamento católico, jantar chinês. Para mim, que vejo hoje a minha querida sobrinha Juliana Maria Carvalho, Cardoso, celebrar o seu casamento é um momento particularmente triste. Juliana, de 22 anos, e Vítor Cardoso, de 25, fazem parte da jovem geração de macaenses. Nasceram em Macau, são lusodescendentes e um exemplo da miste de nação caracteriza a comunidade. Juliana tem ascendência portuguesa e timorense da parte dos avós paternos, o pai nasceu em Hong Kong e a mãe na China. O pai de Vítor é português, metropolitano, com 30 anos de Macau e a mãe natural de Xangai. O que é para ti ser macaense? Ser macaense? Não indivíduo que nasceu em Macau, com um pouco de raça portuguesa. Para ti, sempre macaense também. O que é que é para ti ser macaense? Para o cheiro de Macau. Embora o matrimónio entre macaenses seja um facto, a verdade é que a união ao vetor chinês é inevitável. Com maior peso demográfico, económico e no futuro também político, a ligação à comunidade chinesa de Macau é vista por muitos macaenses como pura questão de sobrevivência. Mas esta aliança acabou por abalar a antiga estrutura familiar macaense. Ao permitir a entrada da milenar cultura chinesa, a identidade macaense, profundamente identificada com os valores lusitanos, teve que se adaptar. Durante o período que vai desde o fim do século passado aos anos 60, para os macaenses, para os macaenses era muito importante terem uma marca de ligação forte com a comunidade de comunidade. Com o resultado das mudanças políticas que estão ligadas ao 1, 2, 3 e depois essa quebra na vivência que são os anos 60, deixa de ser menos importante. e por isso essa capital do estatismo simbólico, da ligação ao ser português passa a ser menos importante e as pessoas começam a integrar-se numa cultura mais local. E é nesse sentido que a longa história de comunicação intercultural passa a ser mais significada em Macau a partir desse período. Mais importante do que os códigos genéticos, mais importante do que o pertencer a uma família é o modo de estar. Após o ser macaenses é muito mais o modo de estar e de pensar. É no modo de estar e de pensar que a moderna geração de macaenses se distancia das gerações que a precederam. diferenças de comportamento que refletem a influência chinesa por exemplo na língua corrente. Enquanto que o macaense patrimonial falava muito bem português dominando também o inglês e era normalmente até mais fraco em cantonês ainda que o sabia falar nunca o sabia escrever definitivamente. O macaense novo ou o novo macaense não fala bem português ou não fala tão bem português tem dificuldades em falar e em escrever português normalmente sabe todos sabem inglês e sabem muito mais cantonês e modernamente até o mandarim. O chinês escrito e falado hoje já começa a ser uma característica do novo macaense português em português português também fala português 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 quando vocês comunicam um com o outro falam em que língua Normalmente é em cantonês. Por que é que não utilizam o português? Não me diz que falam tão bem o português. Porque... temos na maioria amigos que falam no cantonês também. No seu caso também. No seu caso também. Quer dizer que a maior parte dos seus amigos, amigas, são chineses, é isso? Ou de legal? Não são maquinenses. Normalmente todos me falam cantonês. Por isso habituámos a falar cantonês. Mas por que é que acha que os maquinenses preferem falar cantonês em vez de falar em português? Acho que é porque tenho mais amigos chineses. E o ambiente que vivem tem a maioria de amigos chineses. E significa então que os maquinenses estão-se mais com os chineses do que entre si? Não. É... Porque tem... Quer dizer, onde vivem, tem... Amigos que falam mesmo mais cantonense. E... Normalmente esses são chineses. Sim. No seu caso, por exemplo, as suas amigas. Quem fala português com elas, fala cantonês. Cantonês. Às vezes também fala português. Mistura... Mistura... Inglês. Nessa mistura também utiliza palavras em inglês? Ou... Inglês? Poucas vezes, mas também... É uma mistura de que línguas? Cantonês, chinês, português, inglês. Também na religião, a nova geração maquinense assume outra forma de estar. O novo maquinense já acredita e até já assume mais a vertente geomântica do seu comportamento. As preocupações com o ordenamento de equipamento do seu mobiliário, que é nos seus escritórios, que é em sua casa. Portanto, o mestre Fonso normalmente já é consultado para fazer a dita disposição. É consultado também para sugerir dias através de um almanac lunar geomântico para fechar negócios. Para fazer casamentos, para iniciar a construção da sua casa ou de um empreendimento. Portanto, aqui só isto existem sinais claros, sinais claros de alguma mudança. Mudanças também marcadas nas preferências musicais e nas formas de entretenimento. Hoje, os jovens preferem a música pop de Hong Kong em vez do som em patois, os jogos de computador aos tradicionais e a fast food convive com a culinária maquinense. A verdade é que a velha Macau há muito desapareceu e a Macau moderna é uma sociedade massificada como muitas outras. Também o conceito de maquinense evoluiu no tempo e tornou-se mais abrangente. Para além dos naturais de Macau e ascendência portuguesa, a verdade é que há portugueses metropolitanos e chineses de etnia que se assumem como maquinenses e são aceitos na comunidade. É difícil de explicar. Nós sentimos que o maquinense sabe quem é o maquinense. Pronto. Para ser maquinense é preciso sentir-se maquinense, mas não só. É preciso que a comunidade o reconheça como maquinense, como um dos seus. Eu considero-me 100% maquinense. Porque é com essa comunidade maquinense que eu me identifico. É nessa comunidade onde deixei as minhas raízes. É nessa comunidade que eu faço a minha vida social. E é nessa comunidade que eu tenho mais amizades e aceitação. Natural de Macau, António José de Freitas é etnicamente chinês, mas foi educado na cultura lusitana. Frequentou escolas portuguesas desde o jardim de infância. Aí começou a convivência com a comunidade maquinense, hoje as amizades de António. O empresário de 46 anos é casado com uma maquinense e confessa ser católico. Os meus pais são católicos e a minha família toda é católica. E para mim a religião católica constitui um motivo forte para ser maquinense. Joaquim Moraes Alves, deputado à Assembleia Legislativa e secretário-geral da STDM, é um maquinense muito especial. Português de Trás-os-Montes, chegou a Macau há 60 anos e equificou, estudou, fez amigos e constituiu família. Este ser maquinense é uma maneira de estar e a maneira de se me perguntar a mim, eu costumo dizer que em Portugal eu sinto um estrangeiro. Embora eu goste muito de Portugal, eu gosto da minha terra onde vou sempre, mas a verdade é que a gente cria uma outra mentalidade, outro modo de ser, outro modo de encarar a vida, que realmente a gente acaba por ter uma identidade própria também, e acaba por ser destruído também por uma comunidade maquinense, digamos assim, na sua maneira de agir, de pensar e de encarar a vida e as situações. Portanto, presumo que se considera uma maquinense. Ah, considero-me, com certeza, já tenho dito muitas vezes, mas sou uma maquinense muito especial, sou uma maquinense de Trás-os-Montes. Os filhos da terra têm padrões culturais distintos formados ao longo de mais de quatro séculos, que os identificam como uma verdadeira etnia. Traços que são a mistura de influências das várias etnias que deram origem aos filhos da terra. A partir do inquérito que eu fiz passar em 1990 a 1991, verifiquei que alguns desses padrões que eu tenho definido por observação participante nos anos 90, 60, princípio de 70, que estavam de luz, mas que alguns ainda se mantêm. Por exemplo, falar de terra, o patrão maquinense, a culinária, muito rica, um periodismo muito forte, as mesinhas de casa, algumas delas ainda também muito ricas, por exemplo, certas práticas feitas por Natal, as festas de casamento, o chá gordo, como existia em alguns casos, docearia da terra, o bolo de casamento, o bolo de casamento feito em cartão já desapareceu, mas era uma das características muito interessantes. Uma etnia que se distingue também pela música. Música 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 Mais uma atuação da Tuna Macaense, no Instituto de Formação Turística. Formada em 1983, a Tuna é um dos grupos musicais macaenses, que durante mais de uma década procura manter viva uma das tradições locais, a canção em Pátua. A nossa atuação é cantar as músicas em Pátua, manter um bocadinho da música Macaense, e também algumas outras músicas nacionais, música de ambiente, é isso que a gente tem praticado sempre. Acha que a música Macaense ou a música em Pátua é um elemento distintivo da comunidade, ou não? É isso que sim. O Pátua, digamos, é um dialeto agora escrito aqui na música, já que muitos não falam. Aliás, eu próprio, também não sei falar muito bem o Pátua, mas pronto, talvez seja um dos caminhos para manter o caso dessa tradição. O que é que acha que o Pátua, o futuro do Pátua, neste momento é muito ambíguo. Enquanto houver macaenses, em Macau, que se dedicarem um bocadinho ou tentarem reviver esta língua, só assim que poderá manter um bocado essa tradição. O caso contrário, irá morrer. O Pátua era uma língua caseira, um falar em tom suave e cantante, típico dos filhos da terra. Hoje é um linguajar quase extinto, falado sobretudo pelas gerações mais velhas. É o Velho Pátua. O Velho Pátua teve várias etapas na sua construção. Teria sido uma língua franca que os portugueses usavam no Oriente. Enriquecida, convocada por mais diversos pontos do mundo, conforme o distanciado tratado, que foi a principal historiadora. A única linguista que teve um sério sobre essas coisas. Ela conta e diz que, de facto, o Pátua havia sido enriquecido, convocada por malais, indianos, filipinos, chineses, além de portugueses arcaicos. Muitas formas arcaicas que se mantiveram nesse pacto. Onde te vai, querida? Macau de nosso coração, alma de nossa vida. Onde vós te vai, querida, assim metido na escuridão? O Pátua é uma língua, sobretudo, do que nós chamamos as meonhas, das mulheres macaienses. Vemos um mundo parecido em Malaca, por exemplo, no cristão. É o dialeto, digamos, a linguagem da mulher que ficava em casa. E que, não digo que fosse analfabeta, mas tinha pouco estudo. E que tinha uma forma muito especial de falar, com toda essa intuação. E que comunicava desta maneira, desta forma. Eu julgo que foi passando alguma coisa para os filhos que, de um modo geral, aprendiam português. O Pátua está a querer renascer. Está a querer renascer. Tenho impressão como é. Penso que seja como uma afirmação, uma tentativa de reafirmação de identidade. Uma vez que Macau está prestes a passar para a China e o grupo anda à procura das suas raízes, à procura da sua identidade, então uma delas é o velho Pátua. Canções em Pátua, no último Natal de Macau, sob administração portuguesa. A atuação é do grupo Doce Papiaçam de Macau. Ao longo dos últimos cinco anos, o grupo tem-se dedicado ao teatro no dialeto macainse e uma forma de dramatização muito especial, a récita em Pátua. Uma espécie de revista à portuguesa, onde impera o humor tão característico da personalidade macainse. Um género imortalizado por Adé dos Santos Ferreira. A récita não é muito antiga, contrário ao que se possa julgar. Tem, quando muito, umas quatro ou cinco décadas. Mas é uma forma de levar o humor às últimas consequências, de tornar esta vida um bocado mais divertida. Porque os macaienses, quando têm problemas, tentam resolvê-los pela positiva, rindo-se das amarguras e dos desgostos. E acho que uma das formas de se defenderem, por exemplo, às vezes, de lutarem contra instituições ou poder instituir, é satirizarem-nas. Então, relatam situações ou contam a sua história à sua maneira, levando a rir. As récitas não são a única forma de expressão da boa disposição típica do macainse. Também os nominhos ou nomes de casa refletem essa faceta de espírito. Uma forma de chamar-o muito familiar, por vezes satírica. Cada um era conhecido por aquilo que o meu físico ou feitiço chamava mais a atenção. E, às vezes, a alcunha nascia de situações caricatas. Eu conto-lhe uma situação muito engraçada, por exemplo, de alguém que uma vez apareceu um grupo de amigos em casa que costumava lá aparecer, com quem ele estava perfeitamente à vontade. E ele acabou de tomar banho, ele era morninho, acabou de tomar banho e veio e saiu cheio de talco. Nós tomávamos banho e tínhamos pó de talco, em Macau, por causa da humidade. Então, ele saiu do banho com talco e com a toalha envelada. E os amigos deram a gargalhada e ele passou a ser conhecido pelo lado, que é um doce macainse, castanho, com talco, com um pózinho de feijão, parece talco. Mas talvez seja a culinária, a forma mais marcante, a identidade dos filhos da terra. A cozinha macainse derivou um bocadinho da maneira de cozinhar, das mulheres que acompanharam os navegadores, portugueses até Macau. Das mulheres que eles foram trazendo dos portos onde escalavam. Escalavam, portanto, de forma duradoura. É um bocadinho de mistura da comida boesa. É bastante da comida malaqueira. Temos a espécie da comida tailandesa. E quando chegaram a Macau, introduziram-lhe elementos da comida chinesa. Trazendo já à partida os ingredientes, os gostos e a forma de cozinhar dos portugueses. A culinária era aquilo que definia a menina de Macau. A minha cozadora era uma menina de tal qual, como aqui, nos 20 séculos passados. E a cozadora tinha de ser uma boa cozinheira. Diz que os homens teriam pelo estômago, não é? Portanto, é possível que sim. É possível que os homens tenham pelo estômago, mas as mulheres macainse sabiam isso muito bem. O linguajar, característico da terra, a música, o teatro, a rica culinária. Em que medida é que estes padrões se manterão no futuro? Na passagem ao novo século, que rumo seguirá a comunidade macainse? Não acredito que a cultura macainse resista aos 50 anos em Macau, porque a cultura chinesa é muito forte. E Portugal não está a dar nenhum incentivo, Portugal não está a dar nenhum apoio, não está a fazer nada, menos que uma perceba, para que isto possa acontecer. Por que a divizinha, no presente momento, e que nós tivemos de prever, em termos políticos da grande área política chinesa, eu sou da opinião que os macaienses continuarão a ter um papel muito importante em Macau. Eu creio que daqui a 100 anos não há macainse em Macau. Poderá haver nomes portugueses em Macau, que será uma bizantinice, digamos assim, na comunidade, que vai ser tudo chineses, o sangue vai ser novamente todo chineses, porque há uma reabsorção do sangue português, não há entrada de nenhum sangue português, e poderá haver um ou outro nome português, e eventualmente, no futuro, poderá passar a ser escrito com caráter chineses, e voltar a ter um modo de dizer em chineses. Portanto, eu direi que o futuro da comunidade macainse, este é um pouco arrejado da minha parte de direitos, mas o futuro da comunidade macainse são estes três países. Eles próprios devem assumir-se, como grupo político agora, diferente e autónomo, com uma outra identidade política, agora que a administração colonial saiu. Já não é o mesmo papel de intermediação, é o papel de uma forte componente cultural, que deve vir a ter uma tradução política. Só a manutenção de uma comunidade portuguesa forte, nesse caso, não politicamente, mas economicamente, é que permitiria a preservação da identidade singular. Isto é o aspecto disso. Eu acredito que se vá manter uma comunidade macainse, que se vão manter os traços macaienses, que não vai ser nada que caia do céu, vai ser um esforço muito grande, mas as pessoas que querem continuar, desde que queiram continuar a sentir-se macaienses, isso mantém-se. Julgo que a comunidade portuguesa macaienses, não devem ter grandes receios no futuro, se soubermos claramente participar no ato cívico do Bacal, e claramente mostrar às pessoas que nós temos uma herança, da qual não nos envergulhamos, temos muito orgulho da herança portuguesa. Esta vida, esta vida que nos encanta, não é? Esta mistura de ratos que a gente vê na rua, isto tudo é macau, pronto. Se amanhã quebrar tudo e tudo ser de uma etnia, a que não pertence. Que monotonia! E eu acho que a comunidade portuguesa também não se quer ir embora. Logo, isso vai naturalmente fragilizar, extraordinariamente, a posição daqueles que ficarem. Mas eu tenho que dizer-lhe uma coisa, que os homens ficam sempre. Os macaienses são os únicos que ainda poderão garantir a presença e a permanência de alguma coisa de Portugal. Mas também, depois, a pressão também do número da administração e tudo isso, também pode levar-nos a que realmente se desaparece, ou se diminua na comunidade chinesa. Na maneira que eu não vejo o grande futuro, francamente, para a comunidade macaiense como comunidade portuguesa. Portulosa,it analysis de SEMPIE ...e a 1ª Lei, a 1ª Lei, a 1ª Lei. A 1ª Lei, a 1ª Lei. A 1ª Lei, a 1ª Lei, a 1ª Lei. A 1ª Lei. A 1ª Lei. A 1ª Lei, a 1ª Lei. Amém. 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 Amém.